Presta atenção, o ladrão, quando a gente fala que você acha que o Léo Júnior exagera, o Léo Júnior exagera, nós estamos na onda de ninguém respeita ninguém, talvez por isso que esse momento político está tão esperançoso, que o povo acha que nós vamos ter de volta uma palavrinha simples chamada respeito, que foi embora faz muito tempo. Ninguém respeita mais ninguém, o aluno não respeita o professor, o malandro, o cidadão comum não respeita o policial, o policial às vezes não respeita o cidadão de bem também, tem um monte de coisa que tem que ser levada em consideração. O quem vai lá no posto de saúde às vezes não é respeitado, quem chega também não respeita o atendente, entendeu? Sem falar nessa questão de ideologia de gênero que está começando a bagunçar, ninguém respeita ninguém. O que acontece? A gente fala aqui que o pai e a mãe tem que dar educação, assim por diante, o que pode, o que não pode. A gente está vendo muito adolescente não respeitando mais os pais, boca dura, ou eu estou falando bobagem? Presta atenção, esse rapaz aqui que nós vamos mostrar com toda certeza não recebeu o corretivo do pai e da mãe. Quem que está dando o corretivo? O povo, a sociedade, a comunidade de modo geral. Ah, Léo, mas isso não pode fazer justiça com as próprias mãos. Claro que não pode, mas ele foi roubar e o povo pegou e deu uma camassada nele. Então, você que gosta de passar o... Perdão, vê água para mim que... Engasguei, engasguei e ao vivo. Vamos lá, presta atenção. Você que gosta de enganar os outros, saiba que a qualquer momento pode acontecer isso aí com você. Coloca a matéria, que a voz está voltando, Tiago, é normal, fala demais, vamos ver. Ladrão que agia no Parque Imperatriz foi preso e educado pelos moradores do bairro na noite de sábado. Lucas Lúcio Vieira, 24 anos, teria roubado casas na sexta-feira e deixado escondido em outra residência no bairro. Café, cara, não sei o que acontece, vamos fazer coisa errada. Vai dar a pensar duas vezes, né, Lucas? Não, duas, três vezes. Um, dois, três vezes. Um, dois, três vezes. Um, dois, três vezes. Um, dois, dois, três vezes. Vou parar com isso antes que isso pare comigo, mano. A equipe foi acionada para atender um furto, onde a suposta vítima teria avistado um aliante. Chegando no local, populares já tinham detido mesmo e educaram ele um pouco. Na verdade, ele tinha, na data de ontem, ele foi nessa mesma residência e furtou a televisão. E daí, na data de hoje, ele voltou lá, porém, o pessoal já fez uma campana, estava esperando ele. Na hora que ele entrou, todo mundo se reuniu na rua. E quando ele foi sair com a sacola, com a roupa da pessoa da residência, o povo lá abordou ele e conversou com ele. Ele está bem machucado, ele tem que estar manciado. Sim. Na hora que nós chegamos lá, só estava só o rapaz lá que estava detendo ele, que ele estava já bastante machucado. E ele estava só ajudando a moça lá, porque a mulher, a garota mora sozinha. E, deslocando para cá, chamamos o SEAT para dar um apoio, porque ele está bem escorado. O SEAT foi chamado para socorrer Lucas já na delegacia e depois foi levado para o hospital. Que barbaridade, hein? Agora, tomara que ele tenha vergonha na cara de não voltar a viver essa cena. E para isso vai depender dele, exclusivamente dele. Ó, levei uma camassada, ficou mal. Não tem um áudio aqui, só ele reclamando, ele falando que ele vai mudar de ideia. Agora, imagina quanto tempo vai demorar para sair esse inchaço da cara dele. Agora, que ele tenha vergonha nessa cara que ele apoiou e não volta a cometer o crime de novo, gente. Entendeu? Você imagina como é que deve ser difícil para a mãe ver uma cena dessa. O pai ver uma cena dessa. Para os parentes, para os amigos. Ah, para com isso. Para com isso. Ó, que isso sirva de lição. Não é o que eu acabei de falar antes. Geralmente, o filho leva o corretivo do pai e da mãe. Não sou contra. Eduquei os meus filhos assim, os adoro e eles me adoram. Chineladinha quando necessário. Porque a criança fica testando o pai e a mãe. O que pode, o que não pode. Vamos ver. Vamos ver se vai. Aí é a hora de você mostrar a autoridade. Entendeu? Agora, aí o cara não recebeu isso aí, aí cai no mundão, aí o povo acaba acertando o platinadinho dele. Infelizmente, é assim que acontece. Não se vê que o Robot ungefähr o vínculo do pai e a irmã. Não se vê não. Não já. E aí vai levaru dia.